Bom dia, boa tarde, boa noite, não importa o horário que você assiste o canal, seja muito bem-vindo ao Bivoccaflex, aproveita que esse vídeo está no início e já se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma novidade. Curte esse vídeo, compartilhe com seus amigos e comenta aí o que você achou, na descrição desse vídeo tem um link para os canais parceiros do Bivoccaflex, dê uma conferida lá e galera, se a tela ficar escura e ficar clara, é o meu celular que eu formatei ele e agora o brilho ele fica subindo e descendo sozinho, tá? Se eu não me engano isso é proveniente da tela fantasma do Moto G, tá? O problema com tela fantasma que eu estou tendo é realmente só com brilho, tá? Mas quando eles atualizarem o sistema esse negócio sobe, beleza? Então bora para o vídeo. No vídeo de hoje eu quero falar sobre os dinos, tá? Pode ser que isso seja dúvida de alguém, tá? Mas se não for a sua dúvida, não fique xingando aí não, tá? Vamos lá. Como que você faz para evoluir os seus dinopets? Ah, meu dinopet não cresce. Aqui tá 6 horas e 30 minutos, que é o que falta ainda, né? Para os meus dinos crescerem. Como vocês podem ver, o Charizard ainda não cresceu, porque o que precisa? Precisa farmar. O que acontece? Você pode conseguir a comida, o bife e essa semente de seringueira, tá? Tô com essas coisas no meu inventário aqui, é porque eu fui no vendedor e na caixa de ajuda, tá gente? O vendedor me deu essa arma aqui. O que acontece? Aqui, ó. A carne você consegue farmando nos locais. Se você tiver algum dino com essa habilidade aqui, ó. Vou mostrar para vocês. Essa habilidade aqui, ó. Caçador nato. Aumenta a quantidade de carne ao caçar junto com um dinossauro. Eu sei que essa habilidade, mesmo que o meu dino não tá comigo, ela continuou funcionando. Por quê? Quando você mata um dinossauro sem habilidade, se você não tiver nenhuma habilidade, vai vir uma carne por dinossauro que você mata, beleza? A probabilidade de você encontrar duas carnes é bem difícil, tá? Mas quando você tem esse dino na parte de com você e ele tem a habilidade de caçador nato, aumenta para duas ou três carnes. Eu cheguei a pegar três carnes com dinos. Eu fui numa área e peguei, assim, três carnes diversas vezes, tá? Então, assim, essa é uma habilidade muito boa para quem tá querendo caçar, tá? O que que acontece? A semente seringueira, ela vem uma só por área e o tempo que ela coloca aqui é muito pouco. O ideal é que vocês foquem na carne, tá? Como vocês vão conseguir essa carne farmando e nas áreas matando os dinos? Os dinos te dão a carne. Parece meio canibalismo, né? Entre os dinossauros, né? Já que a carne de dinos vira carne para a comida dos seus dinos pets. Meu Deus do céu. Tô ficando assustada com esse jogo. Mas, então, o que que acontece? Vou colocar aqui uma carne para vocês verem. Uma carne, ela dá 2 minutos e 30 segundos, tá? Para vocês conseguirem bastante carne, vai demorar. Enfim, eu tinha conseguido umas 13 carnes. Eu não lembro quanto tempo que ficou, tá? Mas se fosse a média de 3 minutos, vamos arredondar assim, por carne. 10 carnes, você tem 30 minutos. Ou seja, você vai ter que fazer essa conta aí e farmar bastante carne. Ah, pipoca, você não tem muita carne? Tenho, mas minhas carnes já tá tudo virada carne própria para o meu personagem estar comendo, tá? Aqui, as minhas carnes, elas estão aqui. Eu tenho tudo isso aqui de carne, tá? Porque o que que acontece? A carne chega, eu coloco ela aqui. A carne chega, eu fico colocando ela aqui. E agora que eu preciso upar o dinossauro, né? Tô tendo dificuldade, porque me falta carne. A ração, você só consegue ela comprando ou no passe, tá? Então ela é mais difícil de conseguir. E a semente de seringueira só vem uma por área. Em qualquer área, vem uma semente de seringueira por área. Então você pode selecionar se você quiser ir para a área... A área é mais fácil, ok. Dica para quem tem energia infinita. Dica para quem tem energia infinita. Dica boa aqui, ó, para quem tem energia infinita. Se você tá nesse caso de energia infinita, gente, energia infinita é R$7 na loja do Juco, tá? Se você tem energia infinita... Espera, abriu o mapa? Vamos lá, mapa. Seis horas para abrir o mapa, tá doido. Se você tem energia infinita... Vem nessa área, procura semente de seringueira, sai. Vem nessa área, procura semente de seringueira, sai. Vem nessa área, procura semente de seringueira, sai. Vem nessa área, procura semente de seringueira e sai. E se você quiser ficar indo e voltando E voltando e voltando Até você juntar a semente seringueira Show de bola A pipoca, mas e se você quiser levar as coisas do baú? Você vai demorar mais tempo, mas pode fazer também E se você for dar uma dica pra quem tem energia infinita Pra aproveitar isso E você tá buscando Pega na floresta Pega na pedreira, pega na floresta, pega na pedreira Não esquece de levar arma Pra você lutar com os dinos Comida pra caso apareça algum boot E você consiga matar o boot sem ser morto Então assim, tenha os cuidados que você tem Pra tá indo nas áreas farmar Tá indo nas áreas buscar comida Essas coisas Tenha esse cuidado Se você quiser também aproveitar e já matar todos os dinos Sem tá farmando Pegando madeira, pegando Pedra Show de bola Só que tem um problema Nessa temporada Pra vocês que tem uma tarefa Aqui Deixa eu ver Liberou as terceiras semanas Não É que Faça carne seca Com o curador de carne Você vai precisar fazer 30 carnes secas Ou seja Se você tiver afim de upar seu dinossauro Primeiro Faz isso, tá? Primeiro Porque Junta a carne Pra upar o dinossauro Vai demorar muito mais, tá? Mas se você Você vai pensar Ah, vou fazer primeiro a missão do passe Depois eu upo meu dinossauro Show de bola também, tá? Mas tenha em mente Que você vai precisar de carne Pra tá upando o passe, tá? Então O ideal é que se você tiver energia infinita Foca nisso Leva muita arma Leva assim, ó Cinco armas Uns Quatro lotes de comida Fica indo e voltando E voltando E voltando Se você for nas áreas fáceis Você não vai gastar Muita coisa não Vai gastar pouquinha coisa Se você for lá Se eu pegar semente seringueira Também Vai lá Pega semente seringueira Vaza Vai lá Pega semente seringueira Vaza Pega semente Vaza 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 E fazendo assim Você vai conseguir Upar mais rápido Se eu não me engano A semente seringueira Dá mais tempo Que a carne Se eu não me engano, tá? É... Mas Fica aí o critério de vocês Eu queria dar essa dica O meu dinho tá travado Porque realmente Eu não farmei, tá? Então ele tá travado Seis horas e trinta minutos Tá? Pra quem tinha curiosidade De saber qual habilidade dele Ainda não vai ser possível, tá? Eu queria ter dinheiro Não é verdade? Que eu upava ele rápido Sem precisar ficar Dependendo das carnes Mas não tem, né? Então É... Vamos que vamos Galera É... Eu vou finalizar esse vídeo por aqui Eu espero que vocês tenham gostado dele, tá? Então curte esse vídeo Compartilhe com seus amigos E comenta aí o que você achou Comenta aí se você utiliza Alguma dessas dicas Que eu tô te dando Beleza? Eu vou ficando por aqui Enquanto vocês No próximo vídeo do canal Fui! Fui!